E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estamos aqui num cenário, entre aspas, um pouco diferente, né? Peço até perdão pela iluminação, talvez É o primeiro vídeo aqui da série de jogadores promessas para o FIFA 20, né? Eu faço isso em todos os Fifas e nesse não seria diferente, né? Vamos começar aqui, obviamente, e também como sempre, pelos goleiros, né? Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho que é muito importante E também se inscreve nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, beleza? E mano, comenta aí se você já usou algum desses caras ou se você vai usar a partir de agora, beleza? Então bora lá, eu espero que o vento não esteja fazendo barulho aqui no vídeo Mas, né, se tiver também, aí eu vou ter que gravar de novo, né? Porque não vai ter jeito Tô aqui com o meu caderninho de sempre, né? Que eu gravo o modo carreira Lembrando, o modo carreira não tá saindo por causa que eu tô sem fonte do videogame, mano Eu tenho problema na fonte e amanhã eu tô postando esse vídeo aqui, creio, né? Eu espero aqui na segunda-feira e aí amanhã eu vou pegar a minha fonte e eu já gravo o modo carreira E mano, vamos que vamos, beleza? Então, só vamos, né? O primeiro goleiro, galera, é um goleiro, mano, sem mais enrolações, né? Que eu tô enrolando demais, demais, ó Já deu aqui um minuto e meio, só falando, mano, abobrinha, tá ligado? O primeiro goleiro, galera, é o Wilker Farinhas Ele que faz alguns cifras já, que é uma promessa muito grande, né? Muito grande assim, porque ele é um goleiro que tem uns 70, se eu não me engano E, mano, ele é da Venezuela, como eu falei, né? É venezuelano Jogando milionários da Colômbia Que ele tá aparecendo sempre aí como o goleiro promessa, né? Ele tem 73 de overall, pode chegar a 87, mano Aumentando aí 15... Nossa, 15, mano, é muito burro, né? Aumentando aí, rapaziada, 14 de overall Ele é um goleiro, mano Se você gosta de goleiros que joguem com os pés no modo carreira, mano Compra ele, porque ele é baixinho, mano E ele vai servir muito pra isso, mais do que defesas até, tá ligado? Então, mano, pode comprar ele aí O Wilker Farinhas é o primeiro da lista Mano, eu tô gravando numa escuridão, mano Meu amigo, olha Mas é uma escuridão, mano Olha, tá difícil de ir, mas... Nossa, quebrei o negócio O segundo, rapaziada, é o goleiro do Manchester City É o Gavin Bazuno, né? Ou Bazunu Não sei como se pronuncia certinho Eu sei que o primeiro nome dele é Gavin, né? G-A-V-I-N Seria Gavin, né? Mas a pronúncia é Gavin Agora, acho que é Bazuno Gavin Bazuno É goleiro irlandês Tem 17 anos, mano 17 E tá no Manchester City Ele tem o over aí de 59 a 84 Lembrando, né? Esqueci de falar Que aqui nesses vídeos tem um requisito O cara tem que ter no máximo 7-4 de overall, né? E subir no mínimo até 8-5 8-4, mais ou menos, né? Depende da posição Tem posição que não tem como os caras... O cara que mais evolui Chega no máximo a 8-4, né? Então não tem nem como ficar, tá ligado? Escolhendo ali Mas é isso A base é essa Tem que ter no máximo 74 Pra ser os caras que ninguém conhece mesmo Realmente jovens promessas As melhores promessas no modo carreira Como eu falei, o Gavin Bazunu Ele... Vai ser Bazunu Não tem jeito O Gavin Bazunu tem 17 anos Começa com over de 5-9, mano É um cara pra você comprar Se você tiver aí até Precisando de um terceiro goleiro Um quarto goleiro Ou até nas divisões inferiores da Inglaterra É sempre bom ter um goleiro aí Do time da primeira divisão Pega por empréstimo E depois compra Ele vai evoluindo aos poucos Junto com o seu time, né? Vai subindo E ele tem 5-9 de overall Pode chegar a 8-4 Aumentando, mano Ué, é muita coisa, mano Aumentando... Mano... Aumentando 25 de overall É isso? Isso, aumentando... Nossa, eu tô demorando demais Pra calcular os negócios Da quarta série, né? Mas, mano Aumentando 25 de overall E lembrando que nesse FIFA Tem o potencial dinâmico Então se ele estiver bem no time Se ele estiver feliz Jogando bem Ele vai evoluir ainda mais Mano, eu tô gravando aqui Tá ficando cada vez mais escuro, mano Mas vamos lá Vai que dá certo Outro cara que sempre aparece aqui, né? Junto com o Farinhas É o Alessandro Pizzari, né? Goleiro aí que é do Milan Sempre foi do Milan, né? Sempre eu falava dele no Milan Mas agora ele continua sendo do Milan, né? Mas tá emprestado para o Livor No entorno, né? Time da Inglaterra Time da Inglaterra, não é? Nossa, eu tô errando tudo, mano Time da Itália Ele tem o over de 66, mano Pode chegar a 84 Aumentando aí 18 de overall Se eu não tô muito enganado, né? Aumentando 18 de overall Ele é um cara, mano Pra você comprar aí Se você estiver, por exemplo No Gênoa Na Fiorentina No próprio Parma, tá ligado? Um goleiro pra Ficar na reserva ali E ir aos poucos Tomando a vaga de titular Do goleiro Que já é titular na ocasião, né? Galera, mais um goleiro aqui Que pertence ao Manchester City Mas não está jogando no City, né? Ele é o Ariane Muric O goleiro de Kosovo, né? Kosovo Eu não lembro Como se pronuncia Mas, mano Eu sei que alguma coisa Dessas duas aí, né? Pronúncias É esse país aí Que fazia parte Da União Soviética Ele tem 20 anos Pode chegar a 83 E começa com 68 Então vamos fazer as contas aqui Se ele tivesse 70 13 15 de overall Que ele pode subir aí O Muric Ele atualmente está impressado Para o Nottingham Forest, né? Time da segunda divisão Da Inglaterra Mas ele é um cara Mano Um goleiro alto Se não me engano Ele é bem alto, mano Acho que tem 1,97 Por aí Só de lembrança mesmo Eu estou falando aqui Aqui pro vídeo mesmo Não lembro Mas eu acho que é isso É algo assim Algo assim Ou eu estou muito enganado, né? É isso aí O Ariane Muric Goleiro de Kosovo, né? E o último goleiro aqui da lista É o Diogo Costa, rapaziada Goleiro do Porto Ele tem 19 anos, mano Portugal sempre tem alguém Nessas listas aqui De promessas para o modo carreira Porque no mundo mesmo, né? No futebol real Eles são E tem muitas promessas, né? Então Nos goleiros Não poderia faltar um goleiro De Portugal Diogo Costa 19 anos Tem 70 Pode chegar a 8 3 de overall Aumentando 13, né? E lembrando sempre Do potencial dinâmico Se ele estiver voando Ele vai aumentar ainda mais Beleza? E ele é goleiro do UFC Porto de Obviamente Portugal É isso aí, rapaziada Esse foi o primeiro vídeo aqui Das promessas para o modo carreira Começando sempre com os goleiros Então comenta aí Se você já usou algum desses caras Não está tão tanto quanto escuro Mas dá tempo de acabar Comenta aí Se você já usou algum desses caras aí No seu modo carreira Aqui nesse FIFA Ou até em outros, né? E comenta aí Se você vai comprar agora Se você está precisando de um goleiro E falou Viana Você me ajudou Mano Então é isso aí Vai deixando o seu like Se inscreva no canal aqui embaixo Ativa o sininho Que é muito importante E também me segue Nas minhas redes sociais Twitter e Instagram Aqui embaixo Na descrição Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Até mais Tchau